Música Nasceu o ator de julho Brilha mais que no primeiro É sinal que neste dia Maria Filipa! Maria Filipa de Oliveira, heroína da independência do Brasil na Bahia. Ela lutou na ilha de Itaparica e se ofereceu para a campanha da independência como voluntária. Ela reuniu diversas etnias africanas, reuniu diversas etnias indígenas e outras pessoas, pescadores e pessoas que estavam interessadas, inclusive portugueses, que estavam do nosso lado, do lado brasileiro, para a independência do Brasil. O que Maria Filipa fez é inusitado. Ela faz um trabalho tão grandioso que põe em evidência a ilha de Itaparica, que lutou muito pela independência. E Maria Filipa lidera um grupo grande. Maria Filipa, um dos trabalhos mais importantes, uma das estratégias mais relevantes, é a chamada de vigilante, chamada de vedetas à época. O que significa isso? Ela ia para os roteiros, as matas, os manguezais, as praias, enfim, toda a ilha. Ela andava por toda a ilha e ela ia verificar junto com um grupo de mulheres negras, onde estavam os barcos portugueses. Os barcos portugueses roubavam os alimentos que vinham para a ilha e ficavam, porque a ilha tinha dois anos que não plantava. E Maria Filipa, como guerreira, era uma mulher que criava também outras estratégias. Em 2014, foi a primeira vez que a ilha de Itaparica trouxe para Salvador o grupo de mulheres. E a Maria Filipa, representando toda aquela luta, toda aquela grandeza, trouxe para Salvador para desfilar no 2 de julho. Para comemorar o 2 de julho. Agora, por que que isto aconteceu? O doutor professor Ubiratã Castro de Araújo, que é doutor pela Sorbonne, França, traz de forma evidente por que os itaparicanos vieram para Salvador. E nós vamos ouvir agora a apresentação do próprio Ubiratã. Itaparica, de repente, ficou um pouco esquecida, como um fim de linha, como uma cidade de veraneio. No entanto, Itaparica é o centro da Bahia de Todos os Santos. E no momento em que se revigora hoje a Bahia de Todos os Santos, que há projetos de recuperação da Bahia de Todos os Santos, certamente que Itaparica estará no centro desses projetos. Porque, veja bem, toda navegação, principalmente a navegação esportiva, movida a vento eólica, passa por Itaparica. É, graças a essa posição geográfica privilegiada e a bravura dos seus antigos moradores, Itaparica foi a principal fortaleza baiana e brasileira que impediu que os portugueses, na guerra de independência, conquistassem a Bahia. Eles jamais conseguiram desembarcar e fazer de Itaparica um forte português. E aí você tem os vários heróis itaparicanos. De Itaparica é que vai os pescadores, os marinheiros, os remadores, formar a flotilha da independência sob o comando de João das Botas, que foi fundamental para a derrota portuguesa. Quer dizer, com saveiros artilhados, saveiros com canhões colocados à frente e à ré, eles conseguiam manobrar dentro da Bahia e conseguiram vencer todos os combates com os grandes e pesados navios de linha portugueses, que não tinham a manobrabilidade dentro da Bahia de todos os santos. Então foi fundamental a participação de Itaparica em terra, na defesa da ilha contra as invasões, no mar, no combate à frota portuguesa e demais, né? A Fundação Pedro Calmon e o Governo do Estado estão atentos. Já esse ano fizemos uma comemoração mais ampla, mas desde que o governador Wagner assumiu o governo, que nós celebramos no 2 de julho, a 1h da tarde, no Distrito Naval da Marinha de Guerra do Brasil, nós celebramos a vitória no mar comandada por João das Botas, fazemos uma cerimônia. Esse ano, inclusive, com a participação de estudantes da ilha Itaparica, que vieram de barco, como foi isso? Pois é, esse ano, inclusive, nós conseguimos a participação de várias turmas de colegiais e alunos das escolas públicas de Itaparica, que vieram, uma parte veio embarcada na corveta Caboclo da Marinha de Guerra, a outra parte veio de ônibus, e que participaram da cerimônia do achamento da bandeira no forte do mar, que é uma cerimônia muito significativa. Vocês, povo de Itaparica, precisam saber que a primeira tropa brasileira independente que entra na cidade libertada dos portugueses, não é a tropa de terra. A tropa de terra só sai de Pirajá por volta de 10 e meia, 11 horas da manhã, e vem marchando, e entra de tarde pela Lapinha. João das Botas, de manhã cedo, ele está bombardeando, ajudando a botar para fora a quenguela dos navios portugueses, que está batendo em retirada, e ele volta de manhã cedo, de manhã, com a sua flotilha itaparicana, como se chamava na época, ocupa o forte do mar, que é o forte do São Marcelo, e a esteia bandeira brasileira em sinal de vitória. Então a vitória baiana brasileira contra os portugueses é celebrada por um itaparicano ilustre, com uma tropa itaparicana e com navios itaparicanos. Maria Filipe Heróina Negra Da independência da Bahia Maria Filipe Heróina Negra Da independência da Bahia Maria Filipe a guerreira Em gambeleira passeu Lutou pela independência Dita a barica, meu Deus Derrotou os lusitanos Com a sua valentia Foi abrangada pelas costas Em defesa da Bahia Salve, salve Heróina Maria Filipe a rei 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 Salve, salve a guerreira Como as mulheres vieram para Salvador? Como eu digo as mulheres, Maria Filipe de Oliveira, líder, E as 40 mulheres que foram pescadoras, marisqueiras, trabalhadoras braçais, enfim Elas vieram de forma simbólica Com o vestido branco Adornado de vermelho e de dourado E Maria Filipe veio vestida de vermelho e de branco Trazendo sobre a cabeça, todas elas, um torso Que representava a estética afrodescendente Maria Filipe e todas as mulheres que desfilaram Vieram com uma pintura muito bonita Esta pintura que estou aqui mostrando Ela é chamada de Adinkra Que significa adeus na cultura africana de Gana e de Assante Que está aqui representado Que é um pássaro Sankofa é como uma lenda É um pássaro, como vocês podem ver aqui É um pássaro que antes de voar Ele olhava para trás Aqui está mostrando bem isso Ele olhava para trás Ou seja, para o passado Ou seja, para a sua ancestralidade E depois de olhar E aprender com o passado Ele abria as asas e voava Por isso, Sankofa Adinkra Significa Aprender com o passado E mudar o futuro E era isso que Maria Filipe desejava Era isso que ela queria E foi para isso que ela olhou para trás Para trás o quê? Para a sua ancestralidade sudanesa E aprendeu com ela As estratégias de guerra E na luta Pela independência do Brasil Na Bahia Ela Vem Portanto Com esta Esta tradução Este significado Em suas roupas Porque elas são mulheres Guerreiras Eu gostaria de chamar a atenção Para algo que considero relevante Que em 2010 Publiquei um livro Sobre Maria Filipe de Oliveira Pela editora Quarteto Em que eu Disporro a respeito Da heroína Da independência Da Bahia E que nele Trago A página 53 O significado De Maria Filipe de Oliveira Na diáspora Africana Nasce o sol a flor de julho Brilha mais que no primeiro Brasileiro É sinal Que neste dia Até o sol Até o sol É brasileiro Nunca mais Nunca mais O despotismo Regerá Regerá Nossas ações Continuamos Na formina Brasileiros Brasileiros Corações Nunca mais Nunca mais Mas o despotismo Regerá Regerá Nossas ações Com tiranos Não combinam Brasileiros Brasileiros Corações Com tiranos Não combinam Brasileiros Brasileiros Corações Cresce o frio De minha alma Para a pátria Para a pátria Defender O Brasil Já tem jurado Independência Independência Ou morrer Nunca mais Nunca mais O despotismo Regerá Regerá Nossas ações Com tiranos Na formina Brasileiros Brasileiros Corações Nunca mais Nunca mais O despotismo Regerá Regerá Nossas ações Com tiranos Na formina Brasileiros Brasileiros Corações Com tiranos Na formina Brasileiros Brasileiros Corações Salve Salve Ao rei Das campinas De Cabrido Afirajá Nossa pápria Hoje livre Dos tiranos Dos tiranos Nós será Nunca mais Nunca mais O despotismo Regerá Regerá Nossas ações Com tiranos Na formina Brasileiros Brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais O despotismo Perderá, perderá Nossas razões Continuamos Na combina Brasileiros, brasileiros Corações Continuamos Na combina Brasileiros, brasileiros Corações Corações